TVU, canal universitário de Fortaleza. O Ceará vai sediar o 19º Congresso Brasileiro de Cancerologia, que deverá acontecer no novo Centro de Eventos em Fortaleza. Qual é o novo dilema do combate ao câncer? O câncer é traiçoeiro e exige vigilância. A doença vem desde 2.500 anos antes de Cristo. Um novo livro foi lançado recentemente nos Estados Unidos e diz que essa guerra não pode ser vencida tão cedo. Como está a saúde da mulher no Ceará? Para falar sobre esse tema, nós convidamos o doutor Pedro Wilson Leitão Lima, professor universitário, especialista em mastologia, ginecologia e cancerologista. Ele é o chefe da Clínica Ginecológica da Santa Casa de Misericórdia, que completou recentemente 150 anos. E ainda foi eleito por unanimidade o presidente do Congresso Brasileiro de Cancerologia. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, pela sua participação. Eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade, não é? E falasse um pouco para a gente, doutor Pedro, sobre essa doença tão avassaladora que nós temos tanto medo, que é o câncer, né? É uma doença que acompanha a humanidade já de muitos séculos, né? Algum dia nós podemos ter a esperança de que essa doença vai ser curável para sempre? Inicialmente eu gostaria de agradecer a você, Silvana, pela nossa presença aqui e dizer que é uma honra estar aqui com você para poder tentar responder algumas perguntas nesse sentido. Inicialmente eu gostaria de dizer que o câncer é realmente uma doença milenar, uma doença que há muitos anos ela existe, o que a gente não sabia diagnosticar, mas que é a doença que fazia e faz muita vida e naquela época ninguém se sabia de que as pacientes estavam morrendo. Então eu acho que o grande problema do câncer aqui no Ceará, como no Brasil como um todo, é exatamente baseado nesses fatores. Primeiro, a educação. Um país que não tem educação não pode dar conhecimento aos seus filhos. Segundo, tem que ter uma prevenção. Tem que ter uma prevenção. Depois tem que ter um diagnóstico e finalmente tem que saber tratar. Para isso, a educação é importante. É importante porque ela escala o povo a procurar fazer esse segmento. Mas o que a gente vê na prática é que isso não acontece. Hoje, o responsável pelo atendimento da população é o SUS. E no meu entender, eu acho que o SUS, da maneira que ele está, ele vai durar muito pouco. Porque ele não está mais satisfazendo nada. Porque se você fizer uma estatística aqui, no estado do Ceará, na capital do estado, nós não cobrimos nem 20% a 25% da população que faz prevenção de câncer. Quer dizer, na capital, imagina no interior do estado. Nós já até debatemos uma vez sobre isso, né, doutor Pedro? Sobre a necessidade de mais mamógrafos. E agora o próprio governo federal determinou que as mulheres, né, é obrigatório a mulher ter o exame a partir dos 40 anos. É, o que acontece é que o governo, inclusive, é uma lei. É uma lei. A lei, mas que já vai fazer dois anos e não foi cumprida ainda de jeito nenhum. Infelizmente... Porque não existe equipamento. É, não existe equipamento. Quer dizer, aqui no Ceará, existe muito mais mamógrafo quebrado do que funcionando. Então, na verdade, se for fazer uma estatística do pessoal, das mulheres que precisam fazer mamografia aqui em Fortaleza, não falo nem no Ceará, porque se falar no Ceará é horrível. Mas aqui em Fortaleza não dá 25%. É. Não cobre 25% da população. Então, fica muito difícil. Então, você acreditar numa saúde, dar uma boa saúde, prevenir a doença, é difícil. E esse problema não é só aqui, não. Você voltando para os grandes centros, o Rio e São Paulo, que ultimamente eu tenho tido muito contato com esse povo lá, A maioria dos casos do câncer são diagnosticados já numa fase imediatada, estado 3, estado 4. Estado onde não tem mais possibilidade de curar. Possibilidade só de você fazer o seguimento daquele paciente. Doutor Pedro, quais são os principais fatores causadores do câncer? Hoje já existe uma evolução, muita pesquisa, mas quais são os fatores causadores realmente do câncer? Primeiro, a gente tem que se basear nos fatores ambientais. Os fatores ambientais são de uma importância fundamental. Ou seja, aqueles fatores tóxicos. O álcool, o fumo, as drogas da maneira geral. A poluição também? A poluição. Então, todos esses, eles são fatores que ajudam a incrementar o aparecimento da doença. E aliado a isso, as más práticas existidas pela população, em função da falta de educação, o uso intempestivo de drogas. Enfim, isso tudo vai fazendo com que a tendência dessa doença é se disseminar cada vez mais no nosso meio. Então, na verdade, apesar, isso não é só para aqui, para Fortaleza não, mas nos grandes centros do sul do país, se você ver em todas as faixas etárias, está aumentando a incidência do câncer no nosso meio. E é verdade que o fator hereditário contribui com apenas 5%? É, o fator hereditário, quando a gente pensava que era um fator que tinha uma carga muito grande em cima da incidência, hoje a gente vê que é o que é menos importante. E graças a Deus, porque esse fator, quando ele é detectado, quase todos os pacientes que têm aqueles fatores, e eles são sensíveis a determinadas drogas, ele passa a ser curado. Então, na verdade, a gente vê que o fator hereditário funciona realmente. Mas ainda num percentual muito baixo. E a alimentação, doutor Pedro, é importante também? É, olha, a qualidade de vida hoje depende de uma boa prática alimentar. Infelizmente, aqui no Nordeste, de uma maneira geral, não existe essa boa prática de alimentação. Nem pelas pessoas que têm nível econômico alto. Porque eles têm condições de selecionar o que é que vão se alimentar, mas, na verdade, isso não existe. Existe uma faixa muito pequena. E se falar na grande população, que mais de 50% a 60% tem necessidade de comprar as suas necessidades básicas, aí não se pode ter uma resistência para poder evitar alguma doença. E como é que a mulher deve fazer para se prevenir, principalmente, do câncer de mama e do câncer de colo de útero, que o senhor é especialista na área? É difícil, não é, Silvano? Porque, olha, como é que eu vou... Primeira coisa, ela tem que ter educação para saber que tem que fazer os exames dela. Todos os anos fazer o exame. Todos os anos fazer o exame dela, mas isso não acontece nem nas grandes classes sociais. Viu? A incidência das mulheres que têm uma situação financeira muito boa, que deveriam estar frequentes, é muito grande. Quer dizer, elas deixam a coisa muito a desejar, ou seja, a frequência dela. E no pobre, em segundo lugar, é que ele não tem para onde ir. São poucos locais que atendem para fazer a prevenção do câncer ginecológico e, principalmente, a prevenção do câncer de mama. Porque a demanda é muito grande para um pequeno atendimento. Aí a mulher vai, fica na fila um, dois meses e acaba desistindo. Um, dois meses, não. Nós temos atendimento aqui de seis meses, de um ano. Hoje, por incrível que pareça, a Santa Casa é um dos hospitais onde a demanda é grande, interna, da própria Santa Casa, mas ela demora pouco tempo. Os pacientes que são atendidos lá, dentro de pouco tempo, eles são, eles são, tem aquele atendimento. E lá tem mamógrafo também? Tem, alguns, não tem um mamógrafo especificamente lá, agora que está sendo montado. Mas tem outras coisas lá, tem o traçom, tem a Santa Casa. Hoje é um hospital que tem boa, boa assistência médica. Eu sou o chefe da clínica ginecológica e a nossa clínica hoje não deixa a desejar nenhuma clínica aqui em Fortaleza. Quer seja particular, quer seja conveniada, quer seja filatópica. Porque todos os atendimentos lá nós temos. Qual é a média de atendimento diário lá, doutor Pedro? Eu vou falar em termos da clínica ginecológica. Para você ter uma ideia, nós temos assim, no ambulatório, nós temos uma média de 100 a 150 pacientes por dia. Durante o ano de 2010, nós tivemos uma média de 3 mil e tantos pacientes atendidos no ambulatório. Desses pacientes, uma boa parte também vem de fora já direcionado para cirurgia. Nós tivemos mais de 500 cirurgias de média e grande porte. Nós tivemos quase 300 pequenas cirurgias. Tudo cirurgia da clínica ginecológica que pertence à Santa Casa. Nós tivemos exame muito especializado como a esteroscopia, a urodinâmica, que são exames caríssimos, que custam em torno de 800 a mil reais. E a Santa Casa faz com um preço bem mais baixo para a população. Tudo isso a clínica ginecológica está dando hoje à população. Então, é por esse motivo que a gente, com certeza absoluta, diz com muita satisfação e muito prazer que a nossa clínica ginecológica da Santa Casa, ela não deixa a desejar a nenhuma outra, quer seja particular, quer seja conveniada, quer seja filantropa. Já que nós adentramos para a Santa Casa de Misericórdia, vamos falar um pouco agora, doutor Pedro, dos 150 anos da Santa Casa, o senhor como voluntário também, um médico renomado, hoje prestando seu serviço desinteressadamente, dando a sua contribuição à Santa Casa. É importante permanecer, a Santa Casa completou esses 150 anos com muito júbilo, com muito crescimento, com muito atendimento à população. É importante que a população continue ajudando? Olha, não tenho dúvida que é. E até porque eu acho que a Santa Casa está vivendo um momento muito bom. Nós temos um provedor muito dinâmico, o professor Luiz Gonzaga Dompeira Marques, nós temos o coronel Adalto Miserra, que é um homem que está lá diariamente verificando os problemas, a mesa administrativa da Santa Casa tem uma importância fundamental na convivência diária desses problemas, tentando resolver. A Santa Casa está partindo para uma outra parte também, sem esquecer do atendimento, que é a parte de ensino. Para você ter uma ideia, a nossa clínica, esse ano de 2010, do nosso relatório que já foi entregue à direção, nós fizemos... Se eu diz, a clínica ginecológica. A clínica ginecológica. Nós passaram por lá, 106 estudantes de medicina que fizeram estágio na clínica ginecológica da Santa Casa. Só esse ano de 2010, ano passado. 6 R4, ou seja, residentes que já fizeram 3 anos, e são R4 que saem especialistas em ginecologia. E também 26 que fizeram estágio na ginecologia. Mais um papel importante que a Santa Casa desempenha. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é uma coisa importante, porque as nossas faculdades aqui, quer sejam particulares, quer sejam públicas, elas não têm condições de acolher ou de selecionar os estudantes, de dar um local para melhoria da qualidade do atendimento da população. Então, é lá que os estudantes estão aprendendo uma boa parte, principalmente os estudantes da Faculdade de Medicina da Cris. Só voltando um pouco à questão do câncer, porque é um assunto que... Eu tenho certeza que o telespectador quer saber, doutor Pedro. A primeira entrevista que eu fiz com o senhor teve uma audiência muito forte. Eu recebi vários telefonemas, querendo que eu solicitasse a sua presença novamente aqui conosco. E eu queria tocar numa seguinte coisa, doutor Pedro. O medo, o medo da mulher, afasta também do consultório, do médico, o medo da doença? Tranquilamente. O medo faz parte daquela coisa que eu falei. É uma falta da educação. Porque medo de doença, todos nós temos medo. Mas, em função de você ser educado e saber quais são os problemas que você tem que enfrentar, você tem que esquecer o medo. Então, qual é a pessoa que vai para o médico fazer alguns determinados exames que não esteja com medo de fazer aquele exame? Com medo de dar alguma coisa que ele nem está esperando. Às vezes acontece. Mas o medo não resolve absolutamente nada. Então, nós temos que vencer isso e nós só vencemos isso através da educação. E, inclusive, o câncer de mama deixou de ser sinônimo de mutilação, não é isso, doutor Pedro? Exato. E morte também. Dá para se prevenir muito melhor do que há 20, 30 anos atrás. Hoje existe um escalonamento dos vários tipos de câncer. O nosso congresso é um congresso que vai ser modulado. Existem vários tipos de câncer. Por exemplo, o câncer de mama e o câncer de colidouca. Ele tem os estágios. Os estágios deles, os estágios iniciais, com certeza, se forem tratados, ou seja, se forem detectados em uma fase inicial e se forem tratados convenientemente adequados, com certeza eles são curáveis em quase 100% dos casos. Agora, o grande problema é que a gente só pega a maioria desses pacientes no estágio onde já estão fora de possibilidade de curar. Então, é um paciente que a gente vai só dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente. E, mesmo assim, a gente tem muitos pacientes que convivem com a doença 10, 15, 20 anos ou mais. Como é o caso do ex-vice-presidente da República, né? Exatamente. Que está aí, né? Convalescendo da doença, mas é persistente e vem tratando a doença como poucos, né? Como poucos. É pouco que se diga que não é só lá em São Paulo, não. Nós temos pacientes aqui e eu mesmo tenho pacientes que eu acompanho há mais de 30 anos com câncer, que não é curável. Ele está com a doença, essa doença está estável, está controlada. Aqui e por lá, ela quer avançar, mas nós temos meio de estabilizar essa doença. Doutor Pedro, é verdade que as drogas contra o câncer, elas podem causar problemas cardiológicos? Olha, as drogas, infelizmente, são drogas usadas na quimioterapia, que são as drogas chamadas quimioterápicas, são drogas que têm um potencial de toxicidade muito grande. Então, algumas delas são cardiotóxicas. Então, ela melhora muito o local onde ela vai atuar para controlar a doença, mas, pelo outro lado, elas podem piorar algum sistema, como, por exemplo, o coração pode ser acometido por determinadas drogas, ocasionando doenças seríssimas no coração. É verdade que, por trás da palavra câncer, existem já outras doenças diferentes que têm a ver com o câncer? Na verdade, o câncer é um nome genérico, não é o nome de uma doença. São várias e várias doenças que a gente não sabe, que todo dia está aparecendo, com o nome de câncer, que são diferentes. Daí, por quê? É difícil você ver que nós vamos, algum dia, pelo menos, em curto, médio prazo, ter a cura do câncer. Por quê? Porque, cada dia aparece um câncer diferente, que ele é diferente no que diz respeito à sua sintomatologia, o seu diagnóstico, o seu tratamento e a sua forma de apresentação. É como o vírus da gripe, que também vai ser disseminado. discussão na mutação dos agentes, não só agentes biológicos, como também os poluentes do nosso meio, existe essa mutação que é responsável por esses fatores. É por isso que se diz que a célula do câncer é a mais perfeita versão de nós mesmos? Exatamente. Terrível, né? Muito mutável. Doutor Pedro, agora vamos falar do congresso, né? Do congresso brasileiro, 19º congresso brasileiro de câncerologia, que eu sei que o senhor está muito empenhado, já vem trabalhando nesse congresso há mais de um ano. Primeiro, para localizá-lo em Fortaleza, né? Segundo, para que ocorresse no momento da inauguração do nosso centro de eventos, que é realmente um grande centro de eventos que não vai deixar nada a dever a São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer um dos estados aí do nosso Brasil afora. Como é que estão os preparativos, doutor Pedro? O que é que se vem trazer de novidade? Fale um pouco sobre o congresso. Primeiro, o seguinte, nós tivemos a sorte durante o último congresso que foi em Curitiba de ser indicado e eleito por unanimidade, porque nós não tivemos nem concorrente para presidir o congresso localizado aqui em Fortaleza. Então, até hoje, isso foi o ano atrasado, ou seja, 2009. O ano passado foi um ano em que eu viajei pelo Brasil quase todo, pelo menos nas grandes cidades e já divulgando o congresso. Nós divulgamos bem em Minas Gerais, divulgamos bem em São Paulo, divulgamos bem no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Gramado e Canela e na Bahia. Então, há divulgação muito grande. Hoje, nós já temos a agência que é responsável pela organização do congresso. Hoje, o congresso vai ser modulado. O que é um congresso modulado? É um congresso que, por exemplo, vai ser câncer de cabeça e pescoço. Os câncer de cabeça e pescoço, câncer da tireoide, câncer do laringe, o câncer do tórico, do tórico, do pulmão, e assim, câncer do aparelho digestivo, os câncer do aparelho renal e assim por diante. Então, ele vai englobar a quase todos os órgãos do nosso organismo. Então, é um congresso modulado, por módulos. Então, a cada módulo desse é cuidado por especialistas daqueles módulos. O senhor me falava que há uma pretensão também de engajar os municípios nesse evento? Como vai se dar esse engajamento? Inclusive, é pretensão nossa, pelo menos, de ir atrás das autoridades, do governo, do Estado, associação dos municípios, para fazer, no primeiro dia do congresso, que o congresso vai do dia 24 de outubro ao dia 28, 27 de outubro, são quatro dias. O primeiro dia, ele deverá ocupar só como a orientação das doenças neoplásicas ao pessoal que faz parte do plano de saúde, o pessoal que trabalha no PSF. PSF. Então, esse pessoal vai ter todas as orientações durante o dia todinho, durante esse congresso. Os outros três dias é para a parte de câncer propriamente dito. Então, eu acredito que a gente vai ter e isso vai ser bem aceito, porque nós... Realmente, o interior precisa muito, não é, doutor Pedro? E os médicos que estão fazendo o PSF, eles carecem de muito isso, porque eles saem da faculdade e se ressentem muito ainda de conhecimento para poder fazer suas práticas no interior. Então, eu acho que com o governo que nós temos aí, com a boa vontade que o governo está tendo, eu tenho a impressão que nós vamos ter essa parte. Faculdade de Medicina em Juazeiro, Faculdade de Medicina em Sobral, não é? Isso vai ser muito importante. Para esse relacionamento dentro do evento. Doutor Pedro, e os palestrantes? Viram palestrantes de fora? Qual é a ideia? Nós temos, nós estamos, inclusive, com a comissão executiva toda formada, o congresso, dentro do bojo do próprio congresso, tem outros congressos. por exemplo, nós vamos, nós passamos o ano passado todinho, já distinguindo as pessoas ou as entidades que vão participar desse congresso. Por exemplo, o Hospital do Câncer, muitos cancerologistas de lá, e o próprio hospital vai fazer o seu primeiro congresso do Hospital do Câncer do Estado, será dentro do congresso. Dentro do congresso brasileiro. ou, por exemplo, a Sociedade de Nutrição e Câncer também vai fazer o primeiro ou o segundo congresso, um congresso dentro do congresso brasileiro de cancerologia. Tipo um seminário, um workshop. A enfermagem e a oncologia também. Enfim, é um congresso que vai ter vários profissionais mostrando o que estão fazendo dentro da área da cancerologia. Está prevista a participação de algum especialista da área internacional? Ah, com certeza nós vamos ter uns 150 a 200 especialistas. Qual é o país hoje mais avançado em termos de cancerologia, de estudos e pesquisas? A Europa como um todo, por exemplo. A Europa, os Estados Unidos, por exemplo. Milão, na Itália, é um país, a Itália como um todo, principalmente Milão, está muito bem situada. Tem um centro especial. Eu sinto que o senhor viaja muito para lá, não é, doutor? Pois é, tem um centro muito bom de oncologia, principalmente de mama, nos Estados Unidos, sem falar, tem vários centros, Detroit e outros, na Europa, em Londres, tem muito. Na América Latina, hoje tem alguns centros que tem muita perspectiva a desenvolver. Então, não se pode comparar o desenvolvimento da América Latina com esses que eu acabei de falar. Mesmo porque são países muito mais antigos, né? Antigo e mais antigo e tem mais dinheiro. É tanto que nós temos uma comissão científica nacional, nós temos uma comissão científica internacional, uma comissão científica do Mercosul, certo? Para organizar todo esse pessoal. Qual a expectativa de público do doutor Pedro? Em torno de 3,5 a 4 mil pessoas. É muita gente porque não é um congresso, por exemplo, diferente do congresso de cardiologia, congresso de clínica médica, que todo médico precisa disso aí. Isso é um congresso só de especialista. O de Curitiba deu 3,5 mil pessoas, como o Fortaleza é muito maior do que o Curitiba, e o Ceará é um local... Cidade turística muito bonita. Todo mundo quer vir conhecer o Ceará e aproveita para conhecer e nós também, dentro da nossa programação, nós vamos oferecer também a parte de lazer. Eu acho que o congresso não é só... O congresso é entrosamento, é amizade e ver o que está sendo feito o mundo afora. Com certeza vai ter também a área de exposição de novos equipamentos. Exatamente. Tem postos, tem exposição de equipamentos novos, tudo isso vai ter. São os estandes. Nós vamos ter... Os estandes já estão todos loteados, o centro de convenção já está todo definido com as áreas tudo. Nós estamos nessas áreas é que a gente vai negociar o congresso. São esses... Grandes... Grandes investidores que vão. Esse congresso é uma tradição dele e vai ser lançado esse congresso em São Paulo, em Irapuera. Então, esse lançamento é importante, Silvana, porque de lá nós pretendemos sair já com o congresso já mais ou menos firmado. Montado. Todos os laboratórios são convidados e quase todos os laboratórios. Eu queria aqui parabenizar as mulheres porque eu acho que as mulheres hoje estão danadas. As mulheres hoje não deixam a desejar nada que o homem faz. Então, quando a mulher se dedica a uma determinada causa, ela faz realmente muito bem feito. Então, eu acho... Mas está faltando uma coisa. Eu acho que a mobilização das mulheres que ainda é pequena. Então, eu acho que as associações médicas, associações comunitárias, associações várias, têm que mobilizar não só o povo, mas principalmente as mulheres. que nós sabemos que uma grande parte aqui no nosso estado, que varia muito, a incidência de câncer de colo do câncer de mama é muito alta. Muito alta. Então, eu acho que a mulher está precisando trabalhar mais nesse setor. Então, mobilizar os políticos, mobilizar... Buscar um melhor atendimento. Um melhor atendimento. Discutir isso. inclusive até forçar de certa forma como está acontecendo no mundo como um todo. Pois é, já existe uma lei que determina o mamógrafo para as mulheres a partir dos 40 anos. Só que não existe mamógrafo suficiente para atender. Ah, tá longe para isso. Então, eu acho que falta a mobilização. Ninguém vê mais a mobilização porque deu os caras pintadas e apareciam. Não estão aparecendo mais. Acho que o povo está meio enfraquecido com isso. E a mulher que subiu demais Agora deve aproveitar esse momento. Esse ato para poder entrar e fazer essa mobilização. Ok, doutor Pedro, então, eu agradeço pela sua participação. Quando estiver mais próximo do evento, nós vamos com certeza divulgá-lo novamente aqui em nosso programa porque consideramos que um evento dessa natureza, um congresso brasileiro de cancerologia, é com certeza uma boa prática de gestão. Vai discutir as melhores alternativas de cura e de prevenção do câncer em suas diversas facetas. E agradecer também a você, telespectador, que ficou conosco até agora nos assistindo. E mande suas ideias para nós através do nosso site ou através do nosso e-mail. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Música 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 Música